Essa foi a última foto tirada do mecânico Luiz Carlos Simão, de 32 anos. Ele estava internado na unidade de pronto atendimento de Carapina, na Serra, com suspeita de dengue. A companheira dele diz que no último dia 20 de fevereiro, Luiz Carlos começou a sentir fortes dores pelo corpo. Aí no domingo, ele se encaminhou até a UPA da Serra. Aí no UPA da Serra, eles deram a medicação e mandou ele de volta para casa para tratar em casa. Aí na quarta-feira, eu levei ele até aqui, o postinho, aqui do bairro. Aí aqui eles consultaram ele e mandaram ele fazer exame. Quinta-feira eu levei o exame dele, para mostrar aqui no posto. Aí a médica já fez o encaminhamento e mandou eu internar ele no UPA de Carapina. Aí ele tomou a medicação e lá ele ficou. Depois disso, ele precisou ser transferido. Elisabeth diz que foi levado para a clínica dos acidentados. Fui lá, passei o dia com ele e ele estava muito bem. Dei janta para ele ainda, tratei do meu marido pela última vez. Quando foi em volta da meia-noite, eu recebi a ligação que ele tinha entrado em óbito. O atestado de óbito afirma que a causa da morte foi hemorragia pulmonar. Essa é a vigésima primeira morte por dengue nesse ano aqui no estado. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, outros 187 casos suspeitos da forma mais grave da doença estão sendo investigados. E tem muita gente revoltada com isso. Na semana passada, moradores de Sotelândia, em Vila Velha, fizeram um protesto. Foi, na verdade, um desabafo pela morte de Wanderson Silva Rodrigues. O jovem de apenas 22 anos morreu com suspeita de dengue hemorrágica. E no início do mês passado, o jovem José Vinícius Meira da Costa, de 20 anos, morreu vítima de dengue hemorrágica. Ele também morava em Vila Velha e chegou a ser socorrido duas vezes, mas acabou não resistindo. E voltando à história de Elisabeth, ela sofre por causa da forma como o companheiro dela morreu. Quero saber o que o meu marido tinha. Isso não vai ficar assim. E aí